Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Qual seria a receita para o sucesso hoje em dia no mundo? O sucesso musical? Seria composições bem feitas, respeitosas, com um bom instrumental? Não. Nós vimos que aquela Anitta ganhou o prêmio de top primeiro do mundo e tudo mais, com uma música tanto quanto lamentável e uma coreografia mais ainda. E há de você criticar essas pessoas. Se você critica, as pessoas falam que você é invejoso, pasma. As pessoas acham que nós temos inveja desta tal coreografia, desta tal cantora. E criticar coisa absurda que é esta música e esta coreografia. E qual seria o segredo hoje em dia mesmo, para ser famoso? É isso. É você vender a degeneração. É você vender algo sensualizado. E notícia, Anitta, sobre o sucesso do Involver. É a música dela, não sei. Recomendo você não pesquisar. A primeira latina número 1 do mundo. Eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa assim. Parecia sei lá, Copa do Mundo. Muito obrigado, disse a cantora em um vídeo divulgado em Spurify. Anitta se surpreendeu despertando a sexta-feira e vi que sua música estava no top 1 do mundo. Aquela no Spurify, o aplicativo de música. Em um vídeo publicado no Stories do Instagram, ela avisou aos fãs que estavam sem condições de falar sobre a conquista naquele momento. Nossa. Estou em estado de choque, ela disse. Outro vídeo mostra a cantora sobre a notícia. Após um instante de silêncio, com as mãos cobrindo a boca, ela estando e pergunta. Cadê minha mãe? Bem, seria bom se ela não vêsse isso. E foi através de uma coreografia que a ajudou a impulsionar no sucesso dessa música. O que acontecia? As pessoas imitavam uma coreografia ali. A pessoa ficava agachada no chão. O que deu para ver nas notícias. Não dá para mostrar aqui. É um absurdo. E isso aí foi viralizando na internet. Ou seja, só o que não presta. Aqueles TikTok, aquela coisa toda. Aqui na matéria fala das coreografias do Thriller, do Michael Jackson. Aquela coisa toda que na época viralizou para caramba. Era meio que feio demais a coreografia e brega, mas não era igual esse trem aí do Evolver. E do El-Chan. El-Chan tinha umas coisas complicadas. Eu acho que a maioria de vocês pegaram na época do El-Chan. Não é de hoje que os passos de dança marcam música própria. Mas nos últimos anos, com a acessão do aplicativo TikTok, as coisas chegaram ao novo patamar. E muitas mais canções apostam em coreografias. Ou seja, a música pode ser horrível o que for. Tendo uma coreografia chamativa, o povo está dentro. Tendo algo para o povo ver, bunda, peito, etc. O povo vai aderir. E o que seria que faz mais sucesso no Brasil? Além disso, música, novelas absurdas, atores absurdos. É uma sociedade totalmente decadente. Infelizmente, o povo anda querendo mais isso. Abaixaria, alienação. É um pão em circo. A gente pode chamar isso de sorte circo mesmo. E aqui, um ator, no meio de um evento, no meio das câmeras, Ele faz um uso de droga. Se pelo menos ele fingiu, Ele fez também que as pessoas se influenciassem. Num evento, do nada. Ele vai lá, está um bebendo, fazendo um monte de coisa. E o cara vai usar drogas na TV. Hoje não, nem escondem isso. Hoje o povo nem esconde. Deixe escancarado. Para quê? Chamar o forte, essa atenção. E querendo ou não. Querendo ou não. Um simples ator, digamos assim. Ele também é um influencer. Também influencia pessoas. Eles sabem que o que eles fizerem, o que eles vestirem, o que eles falarem, vão influenciar em muitas pessoas. Sabem que o que eles estão fazendo vai entrar nas câmeras, nas famílias, nos jovens. Hoje em dia, os jovens, eles estão assim. Eles imitam tudo o que não presta. E a falsa liberdade que dá este leque para a pessoa se matar. Matar sua alma. É isso que ocorre. As pessoas ainda acham bonito. É a tal liberdade. Até seu filho virar um depressivo, um drogado, etc. Nós vemos que essa geração é que mais tem depressão, é que mais tem problemas com estima e tudo mais. Não é para menos. Não é para menos. A cultura hoje em dia, que se prezam por aí, leva a pessoa a isso mesmo. Leva a pessoa a pensar que a vida é só um arco-íris, mas que na verdade ela é dura. Deve ser levada a sério. E esse estilo de vida, com esses atores que eles se espelham, que eles vendem o que eles levam, é um estilo de vida totalmente atodestrutivo. Ninguém fala isso para os jovens hoje em dia. Porque senão, é processo. É estar sendo um retrógrado. É estar sendo uma pessoa cafona. Pois é. Cuide bem de seus filhos e do que eles veem, do que eles escutam, do que eles jogam também. Nós que somos do mundo dos jogos, temos que tomar cuidado. Vigie seus filhos. As luzes que colocam por aí, as falsas promessas, a falsa liberdade, ela tapa o problema sério que enfrentamos. Que Deus abençoe em todos. Maria sempre. Que Deus abençoe em todos vocês, o